A Caxias, a cada ano, tem desenvolvido um pouco mais, tem mostrado, através da competência de nossos funcionários, de toda a prefeitura como um todo, o quanto a gente pode melhorar. Essa catálica destina o nosso compromisso, uma cidade que é chamada de Sena de Sardão, que a gente tinha vergonha de dizer que nós éramos, mas nós temos orgulho de dizer que nós somos. A tendência é que nós possamos melhorar cada vez mais, divulgar o nosso patrimonio, e dizer que a Caxias não vai ficar longe do gramado, vai ficar longe da distância física, vamos dizer, o amor, aquilo que a gente representa, aquilo que a gente apresenta para cada um de vocês, como os meninos que acabaram de nos apresentar aqui, o momento do show, o momento que a gente reflete, o momento que a gente valoriza e respeita, o que eu digo, para sentar, o município gasta, esse fresca está assistindo, está fazendo a família de volta, a família de volta para cá, para eles apresentar as apresentações, e o que é o povo. Eu não tenho nada a dizer que eu gasto, mas gasto a minha cidade, o gasto, o meu povo, o gasto para que a cidade possa ser divulgada, porque eles vão sair daqui com uma ideia real que é Caxias. Eles vão sair daqui querendo voltar, voltar para se apresentar, voltar para participar, Mas o seu dono, aonde quer que eles estejam, eles vão dizer que Caxias fez um grande não pra mim não. Que os demais municípios possam copiar. Eu sei que o que é bom, a gente copia. A gente não tem que ter vergonha de copiar não, cara. Eu, quando o trânsito natal pra cá, eu vim de novo sim. Era o coração que dizia, eu tenho amor pra essa cidade, eu nasci aqui, eu moro aqui. E esse ano, a gente, ano passado, não teve aqui, ano passado, não teve esse ponto, não teve na beleza, mas eu pensei que o apoio é o deputado Daniel. Abreu as fotos por mim, meu avô Armando Gentil e a mim, junto ao ganho, me disse que eu conheço. Maradona, o senhor precisa investir um pouco de Caxias, não é muito, qualquer coisa que o senhor vista é algo a mais que a cidade. E o seu dono será lembrado, o seu dono será mostrado em Caxias. Então, eu quero agradecer em público, porque a deputada Daniel deu uma oportunidade que a gente trouxe, que nos deu, pra que Caxias pudesse. E assim de tudo, eu tava muito melhor ainda. Eu sei que qualquer seguinte, é só a planta de Caxias, tenho certeza que os filhos são melhores ali. Como é que é hospitaleiro, como é que é coentor, como é que é amado. Como sabe, é pra mim. E eu aqui, em outro ponto de Caxias, eu lhe agradeço, mora assim, a toda, até, aprimiu. Por ser tudo aquilo que fez o governo do Estado. Dizer que continue investindo em Caxias. Para que essa comparação de Caxias e das cidades vizinhas possam vir aqui, possam sentir deparação, não somente as luzes assim, mas a luz garantiu o meu amor. A luz digital, a luz do pensamento de Cristo. Deus abençoe o Estado, Deus abençoe a todos os que estão. Muito obrigado, e bem-vindo a tal. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite. E a gente quer dizer pra vocês que amanhã às 18 horas...